Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? A ProRegia me espera, ó, sinceramente que sim, que vocês estejam muito bem em casa, se cuidando e estudando também, viu turminha? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto, acabou na aula de história, falando ainda sobre os regimes totalitários. Só que hoje nós vamos focar no nazismo, no salazarismo e no franquismo, que foram aí movimentos totalitários que aconteceram em pontos diferentes aí da Europa. Então, o nosso foco de hoje é nesses três regimes aí, nesses três movimentos totalitários que a gente teve, que também são essenciais, né, junto aí com o processo que a gente já estudou do fascismo, para que vocês entendam aí, né, e consigam compreender o que é esses regimes aí, na verdade, o que são esses regimes totalitários. Então, fiquem aí com a explicação, né, sobre esse conteúdo. Vamos, né, trabalhar aqui os próximos regimes totalitários. Já falamos sobre o fascismo italiano, não foi? Agora a gente vai falar sobre o nazismo na Alemanha, né, o salazarismo português, né, e o franquismo aqui na Espanha. Então, são os nossos movimentos, né, que são os nossos regimes totalitários de hoje. Então, foca aqui e a gente vai descobrir algumas informações e características desses movimentos. Vamos para o primeiro nazismo alemão. Gente, esse movimento aqui, né, é o movimento mais conhecido, né, de forma totalitária. Por quê? Porque aqui entra uma característica específica, que é também a questão do preconceito, né, com a população. Então, além de ter todas as formas totalitárias, nós também entramos em uma característica que é específica do nazismo. Né, coloquei aqui para vocês ilustrar o símbolo, né, a suástica, né, que eu acho que todo mundo já visualizou, né, essa cruz meia retrocida, né, meia quadrada, como a gente costuma dizer, né, que é o símbolo desse movimento. É, aqui, esse movimento, ele é criado, né, pelo, é, o nacional socialista, né, tem toda uma ideologia, né, mas ele é feito a partir de um partido político, né, que se manifesta ainda como o mais conhecido a partir de Adolf Hitler. Então, Hitler vai ser a figura principal aqui do nazismo alemão. Vamos entender o contexto que levou a uma das maiores barbaridades da história, né, em termos de governo, em termos de liderança, que foi justamente o nazismo. Né, então, o nazismo, vocês vão perceber que, quando a gente estuda, né, quando se vê falar, todo mundo tem uma repulsa, inclusive os alemães, né, tem essa negação com esse momento da história deles. Mas foi um momento que foi apoiado, né, e foi seguido pelo povo. Então, como é que essa população aceitou, naquele momento histórico, essa situação? Tem todo um contexto que a gente vai entender a partir de agora. Vamos lá. Então, esse modelo aqui, ele é um modelo que, assim como o fascismo lá na Itália, ele acontece no momento entre guerras, né, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. O que que acontece aqui, né, quando a gente tem o fim da Primeira Guerra Mundial, lá na Alemanha, né, a gente deixa de ter um modelo imperial, né, a Alemanha até a... no momento da Primeira Guerra era um império. A partir daqui, não. Aqui ele vai ser uma república. Uma república parlamentarista. Que vocês lembram que é aquela, né, que tem a figura da monarquia, mas quem manda, de fato, no país é o parlamento. Né, e a gente vai ter a república de Uéon. Então, essa república aqui é uma república que foi instaurada, quase não sai, né, depois da Primeira Guerra Mundial e era uma república que ela não era uma república forte, né, engapinhava ali, estava fraca. E, por isso, né, aconteceu, né, vários pontos aqui que é importante levantar. Como é que a Alemanha, ela sai da Primeira Guerra Mundial? A gente já estudou a Primeira Guerra Mundial, vocês sabem, né, ela sai como sendo a grande culpada, né, tendo que assinar o que a gente chama, né, do tratado de versados. Então, isso aí é um dos pontos que faz surgir, né, essa ideia aí nazista, né. Então, fatores que levaram ao sucesso nacional socialista, né, o nazismo, que é importante que vocês entendam que no nome do partido, que é o partido do Nasa, né, o nazismo, ele vai ter nacional socialismo, que muita gente hoje, né, eu vejo tantos absurdos, e acho que vocês também na internet, ligam esse movimento assim no movimento socialista. Mas que ele é totalmente, apesar de ter o nome socialismo no nome do partido, e novamente de encontro ao que era pensado, né, por seus principais filósofos aí, marxista, né, socialista aí, que é Marx, né, Engel e os demais. Então, não existia, né, essa questão aí de ligação com o pensamento. Pelo contrário, ele era extremamente anticomunista, não suportava essa ideia aí, né, do comunismo, do socialismo. Então, eles assinam o Tratado de Versalhes. O que é o Tratado de Versalhes? Vocês lembram que a gente estudou recentemente, não é isso? Aquele tratado que coloca a Alemanha como sendo a grande culpada pela Primeira Guerra Mundial. E que ela ia ser responsável por reconstruir a Europa inteira. Tudo que foi destruído na Primeira Guerra Mundial, era de obrigação da Alemanha, a partir do Tratado de Versalhes, reconstruir. Além disso, ela não poderia ter mais exército e perdeu também os territórios conquistados. Então, a assinatura desse Tratado de Versalhes soou para a população da Alemanha como uma grande humilhação, né? Então, eles estavam revoltados por essa República de Wehrmann ter aceitado, né, tudo isso de forma pacífica. Então, a Alemanha, ela saiu arrasada. Financeiramente, no território, aí, dessa Primeira Guerra Mundial, né? Além das dívidas que ela acumulou, a partir do momento que ela foi obrigada a reconstruir tudo que foi destruído, a partir da Primeira Guerra Mundial. Entramos aí em um período de fome, miséria e desemprego. Então, estava realmente um caos na Alemanha, nesse momento, aqui. E isso somou a crise de 1929, que aconteceu nos Estados Unidos, e pegou a Europa todinha nessa situação. Vamos para o contexto, né, histórico. Vamos pontuar as datas, os momentos importantes aí desse movimento nazista. Primeiro ponto aqui, no ano. Vai ser em 1920. O que que acontece aqui? A gente tem a Hitler se filiando ao Partido Nazista. O Partido Nazista, ele é fundado em 1919, né? E aí, a gente vai ter, nesse momento aqui, turminha, só em 1920, ele se afiliando nesse partido. Quando ele se afilia nesse partido, a gente vai ter o quê? Que ele rapidamente toma o poder e as graças de toda a população, aí, né? Dos, principalmente, os participantes desse partido. E aí, já em 1921, né, ele se torna o chefe absoluto desse partido. Já que ele tinha, né, tomado aí as graças, né, de toda a comunidade. E aqui também, eles formam, né, o SA. Que é o quê, minha gente? É um grupo paramilitar. O quê? Qual é a ideia desse grupo paramilitar? É justamente que eles são chamados de camisas párrabas, né? Mas, no contexto, nós vamos encontrar muito falando sobre ele. Esse grupo, ele ia fazer o quê? Perseguições aos opositores. Então, é o momento que eles realmente, né, já formam como se fossem pessoas, pessoas, né, que participaram dessas camisas párrabas, né? Que faziam uma perseguição mais violenta. Aqueles que eles não concordavam, né? Que eles não gostavam, né? Aqui também, ele vai ser bastante apoiado pelos setores da burguesia. Que estavam morrendo de medo, né, de o comunismo tomar ali a Alemanha, já que vinha de uma questão bem sucedida ali, né, na Rússia, né? Pela Revolução Russa. Eles são ainda, mesmo caindo nas graças da boa parte da população, e também da burguesia, né? Eles são derrotados nas eleições. Mas, por ter, né, aí, fracassado nesse momento, eles não aceitam. E tentam fazer, né, uma tomada, é, aqui, né, que a gente chama de a tomada de Munique, né? Que vai ser um golpe que eles tentam dar nessa região, pra que esse partido assumisse aí, como eu posso dizer, assumisse essa região. Esse golpe foi fracassado, e é nesse momento que Hitler é preso. Ele passa um bom tempo, né, preso, e nesse momento ele escreve, né, o livro que é o livro A Base do Nazismo, que significa Minha Luta, né? Nesse livro aí, ele vai colocar todas as ideias que ele tem. O que é que falava nesse livro aqui, que é A Base do Nazismo? Vamos observar agora no slide seguinte. Aqui tem algumas das características que ele, né, colocou e dialogou e falou no seu livro. O primeiro, né, era o antissemitismo, que era a aversão total aos judeus. Ele considerava os judeus um povo impuro, né, e que ia contaminar a população da Alemanha, turminha. Então, por isso a questão do holocausto, por isso a questão da perseguição. Então, nesse livro ele trabalha muito bem, né, e coloca e deixa bem claro sua posição a respeito dos judeus. A parte do antissemitismo, né, esse ódio aí aos judeus, né? O antiliberalismo, ou seja, era a tendência, né, que não acreditava na questão da democracia. Então, ele achava que pra poder reerguer a Alemanha destruída depois da Primeira Guerra Mundial, somente com o governo realmente ditador, que a questão da democracia não ia funcionar a parte da República Latina. Então, totalmente aqui, né, colocava a ideia da população de que pra se reinventar, a Alemanha se reinventar, tinha que superar isso. Anticomunismo, ódio total às ideias, né, marxistas, às ideias, né, do comunismo. Anticomunismo, racismo, porque ele, toda a população que não era da raça germânica, né, que era a raça ariana, a raça superior, a raça a qual ele pertencia, ele, né, tinha totalmente aversão, achava que deveria ser morto. Exaltação à guerra, a partir do espaço vital, porque ele disse que a Alemanha só ia conseguir se reconstruir a partir do espaço vital, que era a reformada daqueles espaços, que ele foi obrigado, os territórios, que ele foi obrigado a devolver lá no final, né, no final da guerra, da Primeira Guerra Mundial, a partir do Tratado de Versailles. Lembram? Pronto. Exaltação, né, da raça germânica, ou seja, esse culto à personalidade, eles faziam como se fosse uma figura mitológica, uma coisa que deveria ser endeusada, realmente não poderia ser questionada aí as ideias, né, dessa pessoa que estaria na liderança, aí defendendo essas ideias, né. A eugenia, né, que é a purificação racial, ou seja, precisamos livrar o povo da Alemanha dessa mistura, aí. O nacionalismo extremo, ser nacionalismo não é ruim, o momento aqui é que eles eram extremamente nacionalistas, então, tudo tinha que ser muito ligado às ideias, né, que eles tinham. O desejo da expansão territorial, a partir do espaço vital também, né, e o desprezo pelas artes modernas. Tudo isso ele debata no seu livro e são também as características que marcam o nazismo, né. E ele, como é conhecido, principalmente por essa eugenia, ideia de purificação, e esse antissemitismo, que é o quê? Ele não suportar essa avenção aos judeus. Tranquilo? Vamos continuar agora no contexto histórico, no próximo slide a gente vai colocar justamente, turminha, né, o que aconteceu nos anos seguintes. Em 1999, né, houve aí, né, o partido caiu nas graças por conta da crise em 1929, então, a maior parte da população de vez, né, apoiava esse partido, por quê? Porque pra eles, ali, a forma da Alemanha, né, eles utilizaram aquela ideia realmente de que a Alemanha estava totalmente arrasada, e que pra ter essa reconstrução precisava de uma mão forte. E essa mão forte seria essa mão aí colocada por Hitler, né, a partir do partido aí. Em 1932, o nazismo recebe somente 38% dos votos nas eleições para o parlamento, não consegue ser o líder aí. Só que as ideias, né, já estavam muito bem colocadas, já estavam bem disseminadas. E o povo começa a fazer pressão. Pra quê, turma? Pra que ele tivesse, né, algum poder dentro do parlamento. E aí, né, o que venceu as eleições, né, que foi o povo, ele tem, é obrigado, né, nesse momento, a nomear Hitler como primeiro-ministro. E aí, Hitler fica, né, com essa função do primeiro-ministro, de forma legal, dentro do governo, né, por um bom tempo. E permanece, né, nessa função aí, até, né, quando ele consegue assumir a liderança total. E tem o terceiro Richas, que é o quê? Né, o terceiro império da Alemanha. E aí, quando ele assume, ele se coloca como líder. E a partir desse momento, a gente começa o nazismo no poder. A partir de uma forma legal, né, que é o que impressiona todo mundo. Ele faz, né, vários, plantas, várias medidas, quando ele sobe ao poder, né, principalmente, ele deixa da imprensa, colocando ele como o herói nacional, como a pessoa que deveria ser cultuada, como o máximo, né, então faz toda aquela lavagem mesmo, é, na cabeça das pessoas, né, então, pra que eles aceitassem. E aí, ele é realmente adorado, né, por todos, né, coloca só um partido único, ou seja, uma ditadura, só o partido dele poderia existir, todos os demais eram ilegais, né, ilegais. Modelo econômico aqui, nazista, né, um modelo que era contra os ideais liberalistas, mas ainda falava da propriedade privada, e que a burguesia deveria sempre tomar o poder, né, então, ele aí é endeusado. E a partir disso, ele consegue fazer as maiores barbaridades, né, que a gente vai ver aí na história, com o nazismo entrando nos seus pontos mais extremos. Vamos lá observar quais são os pontos mais extremos? Aqui vai ser a questão da perseguição e segregação racial. Ele começa a fazer, mesmo que de uma forma mais velada, né, a perseguição a gays, ciganos, né, homossexuais, né, negros nem se falava, os judeus, aí, qualquer pessoa que fosse, né, gerar risco a o que ele considerava como população, né, pura, né, raça ariana, a raça que era dele, ele fazia essa questão, essas perseguições, né, então as leis de Nuremberg, que vai ser as leis que vão fundamentar, deixar claro o que era possível fazer nessa perseguição aqui, vai ser um dos grandes marcos. Aqui eu coloco algumas situações, né, como apedrejar, tem um incluso, né, para os judeus, né, antes de começar realmente a questão do holocausto, né, então a gente tem essa segregação racial aqui acontecendo de forma muito intensa, em 1935, né, dois anos depois dele ter subido, né, a ascensão, aí que é a ascensão ao poder. Aqui o último ponto que eu vou trabalhar com vocês sobre o nazismo, acho que já pontuou, né, bastante as características, esse modelo aí totalitário, é justamente, né, o último, a última questão, que foi a perseguição em caráter, né, é intenso, que vai culminar aí no holocausto. Então, Hitler já estava aqui, né, desagradado, né, meu Deus do céu, faça essa perseguição, mas tem que ser muito velada. E aqui, como a sua solução final, ele faz o quê? A perseguição política, né, do nazismo aí, a essa população, criando aí os campos de concentração, que eram lugares, que eram colocados, as pessoas, né, os judeus, e outros, né, também, que não fazem parte da raça aliena, para serem mortos. Ok, turma? Então, aqui a gente vai ter, né, mais de 6 milhões, somente de judeus, sendo mortos aqui, nesses locais, né, a partir das câmeras aí, de gás. Aquela situação que a gente vê o tempo todo, e que há um pedido, né, muito grande, para que não se repita nunca mais na história. Ok? E aí eu coloco algumas imagens, imagens que eram corriqueiras nesse momento. Finalizamos o, aqui, né, a questão do nazismo, né, então, espero que vocês tenham compreendido. Vamos falar um regime mais curtinho, né, que é o salazarismo, né, em Portugal, também o regime totalitário, turma, que foi, né, de 26 a 74. O nome, porque o nome, né, é considerado também aqui a questão do Estado Novo, por quê? Porque foi realmente que foi dado um golpe, né, por Oliveira Salazar, por isso o nome salazarismo. E aí ele permanece, né, é aqui muito inspirado no fascismo italiano, né, colocando todas aquelas questões que a gente já trabalhou, que tem os regimes totalitários, né, e principalmente aqui também entrando a questão da doutrinação da igreja, né, envolvia até essa questão do seu culto, a doutrinação da igreja, né, foi um marco aqui e aconteceu a partir de um golpe no Estado, né, articulado por militares. Então, era um governo militar aqui em Portugal. Vamos para as próximas características agora, né, que a gente vai observar, que eu vou pontuar aqui o que você precisa lembrar, já que não é tão encobrado. Ele é, né, o que a gente vai colocar aqui, né, como um Estado Novo, porque foi um golpe que os militares, naquele momento, né, de Portugal, fizeram. E aqui, né, durou esse governo, né, muito baseado no fascismo italiano, então foi o modelo, né, que inspirou, durou 41 anos, né, então aqui também, sempre à frente, né, o Salazar, por isso o nome, né, extremamente nacionalista, né, tradicionalista, corporativista, né, autoritário, ao extremo, né, antidemocrático, você já conhece todas essas palavras, né, colonialista, anticomunista, extremamente anticomunista, né, e antiparlamentarista, ou seja, cultuação total ao líder. Tranquilo? Salazarismo? Espero que sim. Vamos para o franquismo, aí na Espanha, para a gente poder finalizar aqui a aula. Também um regime totalitário, né, que vai ter esse nome justamente por conta do seu líder, Francisco Franco, que vai, né, é liderar, dominar, aí esse regime de 39 a 75, ou seja, bem parecido, e era muito obrigado, tanto o franquismo como o salazarismo, lá em Portugal, eles tinham uma relação muito próxima, eram bem amigos, né, a gente pode dizer aí, e se apoiavam muito, e isso aconteceu quando a guerra serviu espanhola, por quê? Porque nesse momento os militares tomam poder, estava lá no governo um que era mais voltado ao povo, né, que era uma frente popular, onde o povo tinha bastante participação, e isso desagradava, né, principalmente aquela parcela da população militar. Então aqui, realmente é um golpe que foi dado para, é como um salvador, né, eles precisavam fazer isso para colocar a Espanha a partir da guerra civil, né, que eles provocaram, né, para poder botar a Espanha novamente no eixo, né, organizar a situação. Então, Francisco Franco assume aí, né, como sendo militar a partir desse estado novo, desse golpe. Características principais do franquismo, vamos observar agora, aqui a imagem, né, você percebe que são todos, né, muito do porte padronizado, né, Então, conservadorismo nacional ligado também ao fascismo, gente, então com aquelas mesmas características, né, só que a gente acontece em momentos diferentes, baseado no nacionalismo, na idade, na unidade nacional da Espanhola. O estado autoritário e extremamente corporativista, ok? Que também fez perseguições à população que não se enquadrasse aí nesse momento. Tranquilo, no ano, eu acho que falamos dos quatro, aí, modelos, né, totalitários que a gente teve, né, em alguns países da Europa. O totalitarismo também pode ser visualizado aqui nos países da América, só que não recebe, não são colocados no mesmo ponto, justamente porque pra totalitários, né, eles vão dizer esse regime que se aconteceu na Europa durante, né, no período entre as guerras, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Ok? Eu espero que vocês tenham entendido, reforcem, estudem, né, e um beijo e até a próxima aula.